Olá meus amigos e amigas, Gabriel Pazza falando por aqui, hoje eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês e anunciar que a gente acabou de comprar um Fusca! Olha a minha alegria de poder compartilhar esse momento com vocês. Esse Fusca que tem uma história muito longa, né? É um 1980, 1980. E eu queria mostrar para o pessoal de casa um pouquinho do nosso Fusca que a gente adquiriu, eu, a Suzana, a Duda e a Anaísa. E com o passar do tempo a gente vai estar restaurando esse Fusca aqui. Então antes de eu cantar uma canção, que claro que eu vou cantar o Fuscão Preto daqui a pouco, mas o Fusca é branco, eu queria mostrar para o pessoal e queria saber de você, quem já teve um Fusca aí, escreve nos comentários. Que história você viveu, você que está nos assistindo, aí com o Fusca? Eu já vou contar uma história rapidamente aqui, uma vez a gente estava indo para um baile, eu, o Rony, o Sidão e o meu compadre Edivandro, sentindo a série de progresso e o Fusca que o Sidão estava dirigindo, ele se desligou. Aí o Sidão foi lá e falou assim, piazada, só respire. Ele levantou do volante, foi lá do banco e voltou e bateu a chave e o Fusca funcionou de novo. Aí eu pedi para ele, Sidão, o que deu com o Fusca? Ele falou, tinha caído o fio da bobina. Então essa é uma história que eu tive com o Fusca. E eu acredito que eu vou ter muitas e muitas histórias com esse Fuscão aqui. Deixa eu mostrar para o pessoal, traz para cá. É um Fusca branco, olha só, já tem uma batida aqui que deram uma esfolada. Esse não fui eu que esfolei. Eu acho que foi a Dona Tília, inclusive mandar um abraço para a Dona Tília, que foi ela que nos vendeu o Fuscão. A Dona Tília aqui de dois vizinhos. Quem passou o telefone da Dona Tília para o seu Severino Carniel, obrigado seu Severino, que foi aí o rapaz que intercalou o nosso bric. E olha que belezinha de Fusca. Vem cá, mostra aqui, mostra aqui. Aqui dentro, ele não está tão atipadão assim. Faltam uns retoques, faltam uns retoques. Eu vou sentar ali dentro, vai mostrando que eu vou sentar aqui dentro para mostrar um pouquinho desse Fuscão aqui. Aguenta aí que eu já estou chegando. Eu já estou chegando. Eu já estou chegando. Olha só que belezinha de Fusca. Eu acredito que algum show eu vou ir de Fusca. Algum show por esse Brasil afora. Depois que esse Fuscão estiver tinindo, eu vou chegar em algum matineiro da terceiridade com esse Fuscão aqui. Inclusive, eu quero até liberar, deixar ele com a chave, que se alguém quiser dar uma volta, depois que eu estiver com ele arrumadinho, tem três chaves aqui. Eu acho que essa aqui, que é a que liga. Deixa eu só bater o arranque para o pessoal de casa escutar o ronco, o ronco desta máquina. Só um pouquinho. Espera aí. Escuta só. Espera aí. Rapaz! O que é isso? Escuta esse ronco! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! O cheiro de gasolina é um pouquinho forte. Sentiu em casa aí ou não? Sentiu em casa o cheiro da gasolina? Mas eu acho que é meio tradicional dos Fuscas, né? Mas assim, falando um pouco desse Fusca aqui, gente, olha o que ele tem aqui, ó. Isso aqui é um toca-fita. Um toca-fita. Os volumes não estão funcionando. Não? Pegou uma luz ali. Pegou uma luz. Acho que aqui apertava, saía a fita para trás, né? E aqui a MFM, que nós vamos estar restaurando. O sistema de marcha aqui é quatro marchas. Primeira, segunda. O ré, que é para cá, né? E ele está, deixa eu ver aí, com 58 mil quilômetros. 58 mil quilômetros, tá? Aqui temos um porta-objeto. Tem uns negócios aqui dentro. Não sei bem o que é, mas está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Mostra aqui dentro. Está com os bancos. Está bonitinho os bancos dele aqui. Está bonitinho. Tem uns estofados aqui bem bacanas. E eu fiquei sabendo o seguinte, viu, pessoal? Fiquei sabendo. Antes de eu... Deixa eu ver se o banco vai para trás aqui. Espera aí. Espera aí. Salou aqui. Espera aí. Ele tem que ir para trás aqui, né? Tem que puxar essa alavanca aqui ou não. Enfim, não está indo o banco para trás. Mas eu fiquei sabendo que tem a possibilidade também, de num futuro, estar pintando de uma outra cor. Eu acho que branco está bonito. Mas diz aí que cor de um fusca que você acha que é bacana. Amarelo. Se for preto, dá para cantar o fuscão preto. Porque eu já vou cantar em frente ao fusca o fuscão preto. Mas pode ser aí amarelo, azul, vermelho. Enfim, escreve aí a cor que você acha que tem que ser pintado. Esse fuscão do Gabriel Paza, da Anaísa, da Duda e da Suzana. E o mais importante que eu achei nesse fuscão aqui é essa janelinha aqui, rapaz. Essa janelinha aqui... Espera aí. Será que é aqui? Isso. É aqui, né? Essa janelinha aqui não tem ar-condicionado no Brasil que faz o que essa janelinha faz aqui quando você está dirigindo. Você vira ela para cá, menino. E vira aquela outra também ali. Já está até virada. É o melhor ar-condicionado do Brasil. É só virar a janelinha aqui. Vem um vento gostoso, um vento puro, tá? Deixa eu descer no fusca aqui. Deixa eu descer no fusca. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui, ó. Traz para mim aqui, traz para mim aqui isso. Traz para mim aqui. Aí, ó. Não está lá aquelas coisas. Tem que dar uma restaurada. O motor está aqui. Ele é um 1.300. Um 1.300. A sinaleirinha está aqui. Vamos dar uma restaurada, tá? E olha só. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Mais ou menos aqui, né? E você, que está me assistindo aí em todo o Brasil? Comenta aí se já teve um fusca. Já teve um fusca? Se já teve um fusca, comenta nos comentários aí. Se sabe alguma história de algum fusca, escreve também a história do fusca aí. Porque agora eu vou pegar a sanfona e vou cantar uma música. Continua filmando aí, que eu já vou pegar a sanfona. Deixa eu 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 pegar a sanfona. E logo, 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 logo eu quero chegar no bailão de fusca. Inclusive, aqui dentro desse troço aqui, é capô, né? Deixa eu ver se consigo abrir esse aqui. O que nós temos aqui? Aqui nós temos um esterpe. Tem um macaque, umas coisas aqui dentro. Mas eu vou... Tem um pouco de... Tem um... O que é isso aqui, gente? Um galão para levar a gasolina. Esse aqui é um galão para levar o petróleo. E se acaba, já na rua não fica. E eu vou tirar no futuro um pouco dessas coisas aqui. E vou deixar em aberto aqui. Para me levar a gaita aqui dentro. Quando eu ir para o baile. Quando eu ir para o baile, eu vou levar a sanfona aqui dentro. Nesse espaço aqui. Já vi até uma pensada. Aqui perto do esterpe. Do esterpe. E essa aqui é uma das canções mais conhecidas que se fala em fusca. Claro que é o Fuscão Preto. É o Fuscão Preto. Mas eu vou cantar para todo o pessoal presente. Vamos lá? Me disseram que ela foi vista com louco. No Fuscão Preto pela cidade a rodar. E bem vestida igual a dama da noite. Cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se por verdade me esclareça, por favor. Ali a pouco eu mesmo vi o Fuscão. E os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão Preto. Fuscão Preto. Você é feito de aço. Fez o meu peito em pedaços. Também aprendeu matar. Fuscão Preto. Com o seu ronco maldito. Meu castelo tão bonito. Você fez esmoronar. Gente, não imagina a minha alegria de estar fazendo este vídeo com a compra desse belíssimo Fuscão. Esse Fuscão que em alguns eventos eu vou chegar com o Fuscão. E a promessa já está feita. Eu vou deixar o Fuscão que é a chave na ignição. Se alguém que me assiste, os meus fãs aí, quiser dar uma volta com o Fuscão. Só tem que ajudar a abastecer um pouco. Porque eu acho que ele está fazendo uns seis por litro, sete. Não sei bem a quantidade, mas eu acho que é isso aí. Quatro. Não, não. Está escrito que ele faz sete por litro. Eu acho que faz mais ou menos isso aí. Então já fica aqui a proposta para quem gosta do Fuscão, quem gosta de dirigir. Quando eu chegar no Fandango, no bailão da terceira idade de Fuscão, vai poder dar uma volta no Fuscão do Gabriel. E no futuro eu vou botar uma foto aqui também. Então vai ter mais vídeos do Fuscão aí no decorrer dos dias. Esse é o primeiro vídeo do Fuscão do Gabriel Paz. Inclusive mandar um abraço para a Naísa, para a Suzana, para a Duda, que adquiriram junto comigo esse belíssimo Fuscão. Olha a beleza desse Fuscão. E lembrando o seguinte, escreve aí a cor que você acha que deve ficar esse Fuscão. Se é para ficar no branco, beleza. Senão a gente vai mudar no despachante lá, para ter um sistema aqui que consegue fazer uma nova documentação. E nós vamos atender a vontade dos fãs do Gabriel Paz aí. Escreve aí se é amarelo, azul, vermelho, rosa, enfim. A cor que você quiser. Mas a vantagem de ter um Fusca, as vantagens de ter um Fusca, que eu já estou muito feliz aqui, é o seguinte. É que hoje cedo já pifou o freio. Não sei o que tinha no freio, mas o freio ficou bem ruimzinho. Aí eu já levei lá no meu amigo Normélio, inclusive mandar um abraço para o Normélio. O Normélio é um baita, um cara, um ser humano incrível. E o Normélio falou, deixa o Fuscão aí que eu já vou dar um trato nele. Depois de poucos minutos o Normélio me ligou e eu pedi assim, Normélio, quanto ficou para arrumar o freio do Fusca? Ele falou assim, R$ 90. Então eu fiquei muito contente, porque é um carro que leva aonde você quiser ir, né? E a manutenção dele é muito barata. É muito barata, é um precinho. Camarada, apenas R$ 90 já ficou com o freio, o sistema ali, novo. E sem contar que existe um ditado que diz assim, quando você está com o Fusca, você está tranquilo, porque a manutenção dele é muito barata. Então eu estou contente em ter adquirido esse Fuscão aqui e logo, logo a gente vai ter mais vídeos aqui com o pessoal de casa. Então comenta aí, que história você teve com o Fuscão? E a vantagem é o seguinte, se você estiver meio no gole, você pode bater um pouquinho. Não, aqui ó, a bateria é firme, é firme. Aqui, lembrando, não fui eu, não fui eu, mas enfim. Eu não sei quem foi, porque eu comprei e já estava assim, né? Mas com o futuro nós vamos dar um trato aqui, vamos deixar ele bem atipado. Já está atipado, né? Já está bonito, mas a intenção é no futuro deixar ele mais bonito ainda. Então, esse foi o vídeo de hoje, que eu fico por aqui. Já vou guardar essa zampona e já vou sair com o Fuscão, dar mais uma volta, tá bom? Então obrigado a você que me acompanha em todo o Brasil. Coloca aí a cor do Fuscão do Gabriel Paz, coloca a história que você teve com o Fusca, que você sabe que teve aí da família, do seu pai, do seu avô, ou você da terceira idade que me acompanha aí em todo o Brasil. Porque um Fusca de 1980, ele tem muita história, gente, tem muita história. Muitas alegrias, né? Muitas viagens, imagina por onde andou esse Fusca aqui. Quantas pessoas maravilhosas ele transportou, e quantos momentos de alegria se viveu dentro desse Fusca. E talvez também muitos momentos de tristeza, né? Porque é um Fusca de 1980, então tem aí muitos e muitos anos. Eu vou fazer mais um chacoalhado na gás, porque eu vou entrar ali dentro e vou sair com o Fuscão da Masborda, tá bom? Quer andar com o Fuscão do Gabriel Paz? Escreve aí que eu quero andar com o Fuscão do Gabriel Paz. Agora eu vou botar a gaita aqui dentro, aqui no banco do caroneiro, aqui no banco do caroneiro, deixa eu botar aqui no banco do caroneiro, a sanfona, a sanfona tá aqui, deixa eu embarcar ali que a chave do Fuscão já tá na ignição, já tá na ignição a chave do Fuscão, a chave do Fuscão. Rapaz, que beleza isso aqui, que beleza, que beleza isso aqui. Bora botar o cinto, bora botar o cinto do Fuscão. Cadê o cinto do Fuscão? Tá aqui, tá aqui o cinto do Fuscão, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E agora, escuta o ronco desta máquina. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, agora vai, agora vai. Quer dizer, tem muita emoção. Pera aí. Ok, ok. Bora, meu povo. Bora ser feliz. Bora viajar o Brasilzão aí, bora cantar pra terceira idade. Obrigado do carinho de cada um de vocês aí. Se encontramos muito em breve num bailão da terceira idade. Gabriel Paza, caçanfona e o Fuscão. Bora. Um abraço. Até noite. Valeu, meu povo. Obrigado. Bora. E aí E aí Obrigado por assistir.